E com certeza sairia, e eu fico imaginando muitas vezes assim, né, as lutas do jiu-jitsu diferentes de outras, o senhor me corrige, né, eu estou dando só para botar a leitura. O jiu-jitsu é o grande diferencial de outras atletas marciais, é porque se usa o corpo como alavanca, né? Com certeza. Ou seja, muito pouco esforço para... É, o que a gente costuma dizer é que o jiu-jitsu, ele é muito mais, tu precisa muito mais trabalhar a tua parte física e tática do que a força propriamente dita. O jiu-jitsu, se eu fosse, o pessoal entender, seria um jogo de xadrez. O jiu-jitsu é um xadrez, é um jogo, aonde tu perde algumas peças para ganhar um jogo. Então, assim, ó, o jiu-jitsu, tu usa o próprio corpo como arma, tu usa as alavancas, que é a diferença do jiu-jitsu que a gente treina hoje, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, né, que foi inventado pelo mestre Hélio Grace e toda a família dele. Essa diferença que eu sempre me pergunto, assim, que a gente é muito respeitado no exterior, né, e aí que eu faço o foco e atenção. A diferença do jiu-jitsu, o normal, para o nosso jiu-jitsu, é uma grande diferença que existe. Eu sei dizer que nós somos muito respeitados no exterior pelo jiu-jitsu brasileiro. A diferença básica, Marcos, assim, até para não confundir muito as pessoas, basicamente a diferença é a alavanca. Todas as finalizações, alavanca, tipo, vou dar um exemplo, o armlock, que é um golpe que geralmente aparece na minha. Mas antes de nós chegarmos no armlock, o que seria alavancas? Eu mesmo falei e não expliquei para o telespectador. O que seria as alavancas no processo de luta? A alavanca geralmente tu faz numa articulação do corpo, por isso que eu ia usar o armlock como exemplo. O armlock é uma alavanca que tu faz com o teu próprio corpo no cotovelo do oponente, que leva a fratura exposta, né. Então, o jiu-jitsu foi feito para te se defender, é uma defesa com um ataque, é um contra-ataque seria a palavra certa. Onde a pessoa vai me agredir, eu vou me defender da agressão e vou contra-atacar com um golpe de jiu-jitsu. Que é justamente usar o meu corpo como alavanca. E o jiu-jitsu tradicional não teria esse procedimento? Não, isso foi inventado pela família Gracie, né. A diferença básica do Brazilian Jiu-Jitsu para o jiu-jitsu que veio lá do Japão, na verdade o jiu-jitsu é uma arte dos monges tibetanos, né. Que depois o japonês ele deu uma modificada, que é o jiu-jitsu antigo que tem. E a família Gracie que entrou com essa parte de não tinha finalizações, alavanca, que foi o acréscimo do jiu-jitsu. Que foi quando estourou o jiu-jitsu no Brasil e no mundo, né. Hoje, como tu disse, a gente é muito respeitado lá fora justamente pelo jiu-jitsu, né. Brasil é um jiu-jitsu. E o Brasil e o jiu-jitsu, hoje aqui em Lagiado o senhor dá aula de Brasil e o jiu-jitsu em toda a sua plenitude. Posso fazer assim a... Com certeza. Até é bom tu ter dito isso. Aqui em Lagiado a gente tem a oportunidade de ter a Jeftin, né. Que é a equipe bicampeã agora brasileira. E a primeiro lugar que tem a Jeftin aqui no Rio Grande do Sul é aqui em Lagiado. A gente é o percursor da Jeftin, que é uma grande, né, escola de jiu-jitsu aqui em Lagiado. E também queria dizer, né, que a academia onde eu trabalho, a Black Belt, a gente tem uma estrutura muito grande. Aqui no Vale do Taquarito não vai achar outra academia, né, com a estrutura que a gente tem aqui em Lagiado. E eu acho que isso é muito importante a gente dar valor aqui pra nossa região, né. E poderia te dizer, eu venho de Porto Alegre, tu conhece um pouco a minha história. Em Porto Alegre eu tiro no máximo duas academias com a mesma estrutura que a gente tem aqui em Lagiado. E eu acho isso muito importante, sabe. Até por isso que eu vim morar aqui, né. Eu tô residindo agora aqui em Lagiado. Justamente por ter essa oportunidade de abrir a Jeftin no Rio Grande do Sul aqui em Lagiado. Eu acho isso muito interessante. E essa Jeftin seria uma, ela segue todos os preceitos do, digamos assim, do jiu-jitsu brasileiro, né. Sim, sim. Eu entrando, a pessoa fazendo jiu-jitsu na tua academia, eu vou estar seguindo o jiu-jitsu brasileiro. Dentro dessa área do jiu-jitsu, e eu vou fazer uma pergunta que pode ser que eu esteja errado hoje, né. De primeiro modo a gente vê que o jiu-jitsu não é agressivo, né. Ele é mais, como tu mesmo falou, é um contra-ataque. E pra uma sociedade que nem a nossa, assim, se contra-ataque, às vezes, ele... A gente consegue defender, porque eu tenho muito medo, assim, o que eu vejo, assim, principalmente na minha área. As pessoas vêm com revólver, vêm com faca. O jiu-jitsu consegue dar essa situação, dessa agressão iminente que a pessoa vem? Claro, tem coisa que não tem, nem Bruce Lee, né. Não, claro. Tem o possível e o impossível, né. Primeiramente, eu queria deixar bem claro, né, que é uma defesa pessoal. Claro, tu tem que medir até que ponto isso vai ser benéfico no momento. Se alguém te botar uma arma em ti, eu te aconselho a entregar. Não vou te aconselhar nunca a botar a tua vida em risco perante a um assalto. Mas se tiver oportunidade de tu, né, revólver, eu vou te ser bem sincero. Eu não aconselho, né, porque geralmente o senhor como advogado sabe melhor do que eu. A pessoa quando vai fazer esse delito, geralmente é uma pessoa que não tem conhecimento sobre arma. É verdade. Não tem conhecimento nenhum, a pessoa tá nervosa. Então, eu não aconselho diretamente a desarmar uma pessoa com arma. A não ser que tu já seja uma pessoa muito bem treinada pra fazer isso. Mas o que eu posso te garantir, que além de te dar uma qualidade de vida muito boa, né, o treino, a parceria com os teus colegas de tatame, a gente se torna uma família com o passar do tempo, a gente treina junto, a gente sofre junto, porque o treino é sofrido. Não vou dizer que é fácil, porque o jiu-jitsu não é uma arte marcial fácil. Tem que se dedicar. Não é... Tu não vai aprender a lutar jiu-jitsu em três meses, né. Mas a tua defesa, se alguém vir te dar um soco ou te tentar te bater, com certeza tu vai estar preparado a fazer um contra-ataque. E eu aconselho o quê? Derrubar, finaliza ou não finaliza, né, e sai da situação. Professor, essa questão que muitas vezes as pessoas leigas não veem, e eu era um que também não via, toda a arte marcial tem que ter um professor e tem que ter uma academia. A academia é que vai te orientar, até como tu agir em césar as circunstâncias. E a irmandade que tu fala, que eu vejo, que eu vi que essa academia deu, tem muito espírito familiar. E eu vou fazer a pergunta dentro do espírito familiar. Uma família, né, pai, mãe e filhos, eu pedi aquela vez para o professor Cortez, disse que havia possibilidade de outras artes marciales, eu faço para ti. Pai, mãe e filhos querem fazer o jiu-jitsu. Vocês podem fazer com o senhor? Podem fazer nessa academia? Com certeza, Marcos. Independente da idade, a gente já pode começar a treinar uma criança a partir dos 5 anos de idade, e não tem idade final, né? Claro, vou pegar um exemplo. Uma pessoa que hoje em dia está um pouco acima do peso, né? No início, ela vai ter uma sobrecarga de peso, de exercício, e a gente vai aumentando gradativamente, né? E a mesma coisa com a questão da idade, né? Independente de ser novo ou mais velho, né? A gente vai fazer, vai introduzindo a pessoa dentro do jiu-jitsu, conforme ele vai, né, aguentando. Interessante isso aí. Então, quer dizer que uma família pode tranquilamente fazer a matrícula na sua academia, e disso aí, eu creio, eu quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Claro, a criança de 5 anos, ela não vai sair, não vai mudando de faixa, até no programa sequência, eu quero conversar contigo a respeito das mudanças de faixa. Das graduações. Das graduações, os golpes efetivos. Mas nesse primeiro bloco, o interessante que tu me fez ilustrar bem, é que uma criança pode fazer essa arte marcial. Com certeza. E a mudança de faixa, tanto para essa criança, ela segue o mesmo rito que uma pessoa adulta? Tipo assim, a graduação, é o mesmo rito ou tem que ir devagarinho? Como é que fica? É um processo lento, né? Tipo, eu não vou exigir que uma criança de 5 anos tenha a mesma eficácia de um adulto, né? Vai indo conforme ela vai evoluindo. No jiu-jitsu, para te trocar de faixa, como tu disse, as faixas, não são muitas faixas no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Tá? Dentro de cada faixa, né, recebe 4 gradações. No caso infantil, eu só posso dar uma faixa azul a partir dos 16 anos. Então, dos 5 aos 16, com certeza, é que nem judô, ele vai ganhando. Laranja, verde, a gente vai, né, incentivando a criança, vamos estimulando a criança a querer sempre se graduar e elevar o nível dela, mas conforme a idade dela, né? Vamos exigir ela para uma criança de 5 anos. A princípio, todos estão aptos a fazer jiu-jitsu, né? Com certeza. Os treinos não são de imediato duros, né? São treinos que são leves. Como é que são os teus treinos, assim, quando uma pessoa que está chegando agora, né? Foi bem o que eu te disse. A primeira aula eu sento com a pessoa que chegou e pergunto para ela o que ela está procurando dentro do jiu-jitsu. Conforme a conversa que eu tenho com o aluno, eu vou introduzindo ele dentro do jiu-jitsu. Com certeza. Uma pessoa que já treina há um ano vai ter um treino. A pessoa que está começando agora, ela vai participar de toda a introdução. Vai começar a ver a base, vai começar os exercícios enquanto os outros... Vou estipular um número só para te ter uma noção. Enquanto os outros fazem 100, a pessoa que vai começar, vai começar no 20, 15, né? E, gradativamente, a gente vai aumentando a carga. Não só física, principalmente a parte técnica. Porque lá na nossa academia, a gente se preocupa muito com a integridade dos nossos alunos. Então, a gente vai aumentando a carga conforme a aptidão da pessoa. Muito interessante. Isso é muito bom. Bom, pessoal, vocês viram que quando a conversa é muito interessante no sentido de arte marcial, principalmente em defesa do nosso corpo, em defesa da nossa família, o tempo voa. No próximo programa, na próxima semana, nós vamos tomar uma nova análise sobre o jiu-jitsu. Quais são os golpes fundamentais? Quanto tempo demora uma pessoa para se graduar paulatinamente? O que eu quero, na verdade, de arte marcial em Lajeado? Qual é a academia que pode oferecer esse tipo de defesa? Mas tudo no próximo programa. Até mais.